Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô trazendo aquele passo a passo que tanto vocês me pediram, tá? Desse modelinho, eu vou trazer, na verdade, dois passo a passo, gente. Preste atenção na diferença, essa parte aqui, ó, fica por cima, tá vendo? E esse aqui fica do ladinho. Então, num vídeo só, eu faço esses dois modelos aqui com vocês. Eu tô usando lonita de camuça, pode trabalhar com qualquer lonita. Eu fiz esse aqui pra vocês verem que essa aqui é dura, né? Dá pra vocês trabalhar. Não sei na fita, gente. Eu fiz um na fita jeans, mas não gostei muito, não. Eu acho que esse modelo fica bacana mesmo, é na lonita. Ó, esse daqui eu enfeitei, botei pedrinhas. Esse daqui eu fiz miolo de pérola. Os outros tão tudo simples pra mim decorar. A decoração vai ficar por conta de vocês, tá bom? Então, outra coisa, gente. A medida que eu vou dar pra vocês, ele vai ficar nesse tamanho aqui, ó. Depois de pronto, eu vou pegar ele aqui, sem a ponta. Ele tem 11 centímetros daqui pra aqui, ó. Sem a ponta de cá. Então, um tamanho ideal. Você pode fazer ele maior ou menor. A gente vai usar 36 centímetros pra fazer ele, tá? Eu vou mostrar como a gente corta a tira na lonita, tudo direitinho, pra quem não precisa de molde, tá? Pra fazer esse modelo. A gente tá fazendo ele sem molde. E aí, Brasil, tem que passar as informações. Ele fica com 11 centímetros aqui. E o passo a passo é o mesmo, se você for fazer ele maior ou menor. Eu testei ele um pouco maior, tá? Eu não gostei do resultado. Pra mim, esse tamanho é o ideal. Capricha no like, tá bom? Deixa muito like aqui pra gente. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Sininho ativado pra ficar por dentro de tudo quando a gente postar, tá bom? Que Deus continue abençoando a tua vida, tua casa, tua família. E todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo. Gente, eu vou fazer os dois modelos, tá? Eu já tenho uma tira aqui. Ela tem 4 por 36. E aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu corto essa tira, né? Você pode fazer com qualquer lonita, ó. Você vai aqui no 4 centímetros. Eu só vou dar uma marcaçãozinha aqui. Tá? E aí, eu vou medir 36 centímetros. 36. Na marcaçãozinha aqui, tá vendo? 36. Então, meu 36 vai vir pra cá. Pronto. Aqui é o 36. Marca 4 aí também. Já bati a mão aqui. Deixa eu marcar 4. Pronto. 4, 4. Esse primeiro pontinho de cá. Agora, eu vou passar. Você vai pegar uma régua. Que você tiver aí. Como eu não tenho uma régua. Eu peguei essa lonita. Que ela já vê cortada, entendeu? Ela tem 4 centímetros de largura. Aí, com essa lonita, pessoal, quem tem estilete, alguma coisa, já vem cortando em cima do vidro. Eu vou dar alguns pontinhos assim, ó. Pra mim ver, né? Que ela vem retinha. Ou se não, eu já posso cortar. Porque se eu passar a caneta, vai ter aquela risca toda e a gente tem que cortar pra sair a parte da caneta, tá? Então, aqui eu já tenho a minha ideia, a minha base, onde é que eu vou cortar. E aí, eu começo por aqui, ó. Vou cortar por cima dos pontinhos. Ou se não, você deixa a régua em cima e já vai cortando. Aí, eu vou cortando em cima dos pontinhos e eliminando eles, tá? Se você tiver a maneira mais fácil de fazer. Se você tiver já... Tem gente que já tem o molde, né? Pra cortar esse coisinha aqui. E aí, eu vou fazer isso até o final. Pronto, gente. Aí, você vai ter que selar bonitinho, tá? Aí, vocês fazem isso aqui, ó. Pra ver se estão da mesma largura, tá vendo? Unhas pontas aí, ó. Aí, depois eu faço isso aqui de novo, ó. Aqui, a gente tá preparando a fita, entendeu? Pra ver se tá tudo certinho. Aí, agora, não precisa selar as pontas. Sela bem a lateral. Quando você vai selando, dependendo da lonita, ó. Você vê que ela faz esse acabamento aqui, ó. Eu acho bacana que o fogo deixe ele bem, ó. Aí, eu vou fazer isso nos dois lados. Pronto, minhas lindas, meus lindos. Como eu falei, nós temos dois. Os dois modelos são diferentes. O alinhavo também são diferentes, tá? Eu vou deixar esse aqui. Nós vamos fazer isso. O que é que a gente vai fazer aqui? Aqui é a parte de cima, que é o avesso, né? Aqui é o avesso. Então, você deixa o avesso pra cima. E vem com a mão direita atrás pra cá. Pra essa ponta ficar aqui, tá? Ó, a parte avessa da fita. Faz isso e faz isso. Essa ponta, ela tem que ficar aqui nesse lado. Essa ponta aqui embaixo e essa aqui em cima, tá? Desse jeito aqui. Então, você vai achar um centímetro e meio em cada ponto. Aí, gente, ó. Um centímetro e meio. Não deixe dois, não, tá? Porque vai desperdiçar. Deixe um e meio certinho aqui, ó. Sobrando, tá? Feito isso, deixa eu pegar aqui os bicos de pato. Eu vou prender o bico de pato. Tá? Esse é o primeiro modelo mais simples. Certo? Aqui, nós vamos achar o meio pra gente fazer o alinhavo. Tá? A gente vai fazer o alinhavo. Esse aqui, nós vamos fazer oito pontos, tá, gente? Aqui, a gente precisa de oito. Porque esse aqui, gente, é esse que vai ficar assim, ó. Um do ladinho do outro. Tá vendo? Bem juntinho aqui. Aí, o alinhavo é importante pra ele sair esse resultado aqui. Então, nós vamos fazer quatro pontos nesse lado da fita. Eu vou passar um pouquinho da borda. Dois. Três. Tem que bater. Quatro. Ele também tá afastado da borda da fita. Tá vendo? Mais ou menos meio centímetro. Aí, eu fiz quatro. Aí, eu pulo aqui. Tá vendo? A mesma distância daqui, aqui, ó. Tá vendo? Um. Na marcação. Dois. Três. Quatro. Oito pontos. Aí, pra vocês verem. Tá vendo? Tem que ficar esse afastamento aqui. Aí, puxa. E arruma aqui, ó. Quando você arruma, aí você já vê que a dobrinha, tá vendo? Já a dobrinha já fica fechadinha. Então, pra ter esse resultado, você precisa desse alinhavo. Tá? Eu testei ele na fita. Na fita de gorgurão, não. Na fita jeans. Como é uma fita mais encorpada. Gente, não fica ruim o resultado, não, tá? Fica bom. Não fica ruim, não. Arremata aí. Vocês podem fazer com aquela lonita de clita. A lonita mais grossa. Aí, tá vendo que não precisa deixar mais do que um centímetro e meio? Aqui é suficiente. Ó. Eu faço o meu redondinho. Bem redondinho, que eu gosto. Aqui é a mesma coisa. Aí, vocês fazem como vocês quiserem. Aí, nós vamos fazer o outro. E o outro eu finalizo com o bico de pata tudo direitinho, tá? Esse aqui eu não vou finalizar com vocês, não. Só vou mostrar depois o resultado. Pronto, gente. Tá vendo como que ele fica? Aí, você borda a ponta, faz o que quiser. Pronto. A outra, a gente é o mesmo processo de início. Você vai pegar a parte avessa por cima, caso tiver, né? Você faz isso e você faz isso. Aqui, você vai achar um centímetro e meio na pontinha, igualmente a outra. Aí, gente, vocês acham e meio aí nas pontinhas, tá? A mesma coisa. E aqui é o mesmo processo. Prende aí todo mundo. Agora, esse aqui, que é aquele que fica mais montadinho por cima, a gente faz ser um molde. Na verdade, ele precisa do molde. Você acha o meio. Une essa parte daqui com essa aqui, ó, bem direitinho. Vou achar o meio aqui no isqueiro. Ó. Acho o meio aqui. E aí, meninas, você vai pegar a sua tesoura. Aqui na marcação, ó, você vai fazer um cortezinho pequeno. Ó, meio centímetro. Pode ser um pouquinho mais de meio centímetro, mas não pode passar de um, tá, gente? Corta aqui. Aqui é na marcação, tá? E corta aqui. Ponto. Cortou. Pode tirar os bicos de pato, certo? E agora, a gente vai fazer isso, ó. Encaixar aqui dentro. Corte com corte. Tá vendo? Pronto. Uma pontinha pro lado, outra para o outro. Tá vendo como que fica? É bem fácil encaixar, gente. Esse lado tá um pouquinho menor, só vou abrir um pouquinho pra ficar igual o outro. Só um pouquinho de nada. E aí, eu vou encaixar, ó. Encaixou. Esse aqui é esse, é o segredo desse laço aqui, é esse. Essa parte fica aqui em cima e essa aqui, tá vendo? Vem para o meio, tá? O que é que você vai fazer aqui, gente? Colocar o bico de pato aqui, eu vou ver se tá no meio certo. A gente já tem a marcação. Une as partes aí, deixa eu ver. O meu não tá bem no meio ainda, não. Só vou dar uma organizada. Aí, vocês podem medir da marcação pra aqui e da marcação pra cá, porque ele precisa estar exato no meio. Isso aqui vai até no olho, gente. Só tô dando, ó, sete. Peraí que eu tô todo torto aqui. E sete. Pronto. Ok. Feito isso, a gente vai fazer o alinhavo, que é diferente também. A diferença é só essa aqui do encaixe. O alinhavo são seis pontos, ó. Um pouco afastada da margem. Um, dois. Ó, essa pontinha aqui pode passar cola, tá, gente? Tem que passar, na verdade. Eu vou passar cola quente, mas você pode passar qualquer cola. Encosta aqui, ó, só a pontinha, só pra ela não ficar arrebitando, tá vendo? E aí, agora a gente faz o alinhavo. Bora lá, ó. Uma. Duas. Três. É meio duro mesmo, tá? Aí, o quarto. Peraí, deixa eu puxar a linha aqui, a agulha. O quarto eu vou colocar aqui, ó, do lado da ponta, ó. Depois da ponta, tá vendo onde tá o quarto? Quatro. Cinco. E seis. Não muito na ponta. Pronto. Aí, você vai puxar. Tá vendo? Você vai puxar aqui, ó. Segura bem, arruma, né? Porque toda lonheta tem que ajudar ela. Deixa eu puxar bem aí, meninas. E dá a voltinha. Aperta bem, arremata. Aí, eu vou finalizar esse laço. E aí, eu vou finalizar com lonheta também. Ó. Tá vendo? Ele fica montadinho aqui em cima, bem bonitinho. A mesma coisa você vai fazer com a ponta. Ah, Tati, eu queria... É, minha ponta bem maior, mais longa. Eu não gosto. Aí, se você marcar um e meio na ponta, você marca dois, dois e meio. Quanto mais você deixar na ponta, maior a ponta fica. Aí, sela. E aí, eu vou fazer o acabamento com a própria lonheta, gente. Eu não vou usar fita. Aí, tá vendo como fica bonitinho? Fica perfeito. Ó, eu tenho a tira da própria lonheta. Eu tenho cinco centímetros e meio. Aqui tem quase um centímetro e meio. Entendeu? Você bota a largura que você quiser. Que aqui é pro acabamento, tá? Aí, sela ela bonitinho. Que é pra gente fazer isso aqui, ó. Tá? Eu já deixo ela assim. Boto cola aqui, ó. Que eu vou segurar meu bico de pato. Esse bico de pato tem seis centímetros, tá? E aí, ó. Você vai colocar uma cola aqui nessa ponta da lonheta. Deixa eu segurar aqui. Acerta aí. Aí, gente, ó. Você traz aqui, ó. Puxa bem. Vou cortar um pouquinho só de nada aqui. E a gente finaliza. Aí, eu não vou bordar nem nada. Vocês, cada um, faz do jeito que quiser. Depois, eu vou deixar as fotos tudo lá no Instagram, tá? Depois, bota uma etiquetinha aí. Faz um bordadinho, bota uma florzinha. Olha que fofura! Finalizei o outro. Olha, gente, como que ficou, tá? Dá pra fazer as duas versões. Espero muito que vocês gostem. Beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.